A BOSTA A BOSTA A BOSTA Olá pessoal, agora estou fazendo um vídeo de Kining Flur Flur Sei lá, eu não sei como é que pronuncia essa bosta Estou com Meu filho Agora tu falou, tá beleza Como é que arruma essa bostica? Eu acho que eu tenho que selecionar minha classe aqui, peraí Comando Sou comando Comando Tá, já estou preparado PQP Tá lagando aí? Ih, bem feito Ai cara, meu está dando lag, estou transportando Ah não, sei lá No meu está dando lag, estou me transportando Nossa Tá sentindo Cara, meu Cara, eu estou Pulando no transporte aqui Abre essa bosta de porta Ai cara, só para avisar quem está hosteando aqui é o Shane Ai, tem os zumbis ali Cara, me ajuda, eu estou me transportando, tu não fica perto de mim Tu só não para de correr Tu só não para de correr Por que eu estou com medo de morrer? Por que eu estou com medo de morrer? Puta merda Cara, meu mouse bugou, não quer atirar Ai! Arruma essa bosta Ah, só para avisar A net do Shane é de 2 Mega Então provavelmente Por isso que está dando muito lag na minha No... no hoste Ah, caralho Vai! Não, e está do meu lado Mata ele Pega uma galanada Ah, cara Legal que demora mil anos Para explodir Cara, tu está envolvendo Dos zumbis, cara Puta merda Muito lag, cara, na boa O que eu fiz ali, velho? Me vi Cara, perdi toda minha munição Com isso Vou lá no trade Eita Cara, muito lag Muito lag, na boa Tá, e aí? Fala alguma coisa Ai, caralho Me transportei de novo É que na verdade Eu estou com medo que caia a net Caralho Caralho Cara, estou voando Cara, é muito ruim, na boa O hoste é muito ruim Hoste O cara que está entrando é muito ruim Te entendo agora Te entendo agora Cara, eu estou morrendo Cara, eu vou morrer Caralho Como é que eu... Ah, matei Ai, caiu da... Essa bosta Tá, votou Ai, cara Eu não tô gostando Eu não consegui matar quase ninguém Ah, não Consegui matar quase ninguém Tem mil de grana ali A K47 Mac Eu vou comprar essa bosta aqui Comprei Agora eu vou... Eu tenho ainda 500 Ah, como é uma chute gun Comprei 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 Nossa, aqui tu comprou, hein Ah, comprou Não se chama Cara, eu tô com... Ah, caralho Eu tenho que me curar Como é que se cura? Não tem como comprar granada Auto-refill Ah, não Comprar só se com... Beleza Cara... Agora não tem zumbi Eu não tô lagando Eu acho, não Eu tô lagando, sim Que que é isso? Nossa... Não vai jogar fogo em mim Claro que vou Tinha que tu falar que não Fechar essa merda de porta aqui Cara, eu tô com muito lag Na boa Uma dica, corre com a faca Que é melhor Tá, beleza Ai, me lembro de combate armas Põe um tempo de combate armas É... Pior Tu não me seguiu, né? Eu não sei Tu sumiu Ai, cara, eu vou morrer Na boa, para de sumir Subiu o penhasco? Não Ali eu tô te vendo Tá me vendo aonde? Tu não tá me vendo na outra frente Não Sumiu, cara Caralho, eu dei um tiro sem querer Ai... Ai... Velho, eu vou morrer Onde é que tu tá, velho? Eu não sei Cara, eu tô... Ah, não, não, não Tô dando lag Cara, a gente... Tá dando um erro técnico aqui Por que... Por que... Ah, não, esse tiro foi eu Ah... Puta merda Cara, que monte pra morrer Que que é isso? É um King Kong e um cara pretão aí É que eu fiquei bem, né? Ah, tá King Kong, velho Ele tava todo torrado Eita Ai, não vi aquela gritona aqui Ai, não Sai Tu tem como tocar fogo em mim Ou não Que? Tem como tocar fogo em mim Fica parado Tem Tem Não Não Tira Não Tira Eu não tô vendo... É... Eu nem vi sem fogo pra variar Nossa Ah, agora tem que ir pra lá Quebra Peguei-os! Maravilhosas, grandes armas! Ah, legal, tem... Não, ai, nossa. Nossa, legal, que mesmo com o lag eu consigo ganhar dinheiro. Tá, tá bom. Olha só. Será que a gente passa dessa fase? Que mal pra nós termos montanhas? Não sei, acho que é. Deixa eu ver se eu consigo ver. Olha, posso até votar. Votar. Ah, quicar. Me dica aí, quero ver. Não, não posso porque tu gostou. Eu acho. Eita. Cara, onde tu tá? Ah, não, 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 não dá pra sozinho, por favor, por favor. Aperta F6. F6. Que isso? Ah, dá F6 e 40 de ping. Só diz isso. Saiu o jogo! Como assim? Crashou? O que houve? Ah, e houve mais um. Tu tá no jogo ainda? Como? Tu tá ali, ó, velho. Cara, peraí. Não, 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 não. Peraí. Rostos. Tu tá no jogo ainda? Não, eu vou entrar agora. Tu tá no jogo ainda? Ai, caralho. Eu cliquei em canção. Tu tá comendo e nem dois. Sério? Sério? Como? Acabei de sair do jogo do nada. Não, 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 não dá problemas assim. Por favor. E agora, olha aí. Houve um erro técnico? Um erro... Saiu um bug? Sei lá. Um bugzão? Ah, não deu nem pra virar. Digimon digitais, Digimon são campeões. Digimon digitais... Não sei o resto. E aí, como é que tá? Não consegui entrar? Morri. Morreu? Ai... Nem sei se eu vou postar um vídeo desse. Nem terminamos. É. Ai, tá beleza. Vou pensar ainda. Tá? Falou aí. Até o próximo vídeo. Falou.